Fala galera, eu sou o Brunotis, acabei de receber o e-mail da equipe do PKXD ou da Gossip Girl, onde podemos ter revelações de spoiler de PKXD. Então, todo mundo tá pronto? Eu vou lá pra torre ler este e-mail junto com vocês. Mas primeiro, deixa teu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem galera, estou indo aqui pro centro da torre, é aqui onde damos as informações de spoiler, ou todas as informações de modo geral. Vou pegar meu smartphone e vou ler este e-mail junto com vocês. Vamos nessa! O que está por vir em abril? Beleza galera! Olá Brunotis Mega! O evento Fashion Festival está quase acabando, aproveite os últimos dias pra se divertir muito junto com sua comunidade. E agora você deve estar se perguntando, o que está por vir no PKXD? Pelos rumores que eu vi por aqui, posso te garantir que o mês de abril será diferente de tudo que você viu. Mas vamos falar o que está chegando nessa semana no PKXD. Novos outfits monstros, novos monstros estão chegando ao PKXD, ainda sabemos muito pouco sobre essa... Meu Deus, porque eu não pensei nisso galera? Por exemplo, será que eles são do bem ou do mal? Já ouviu falar de pessoas dizendo que podem ser novos aliados glitch? Oh my gosh, qual a sua teoria? Mano, olha quem está aqui, os Rainbow Friends! Meu Deus, o Blue, o Green! Caraca galera, olha isso, olha isso mano! Ai, 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 enquanto investigamos essa história, que tal aproveitar os novos outfits pra viver aventuras únicas no PKXD? Crie histórias assustadoras, misteriosas e fascinantes com esses novos outfits. Novas maquiagens e rostos estão chegando no PKXD. A gente falou sobre isso, lembra o que eu falei um pouquinho atrás? Consegui aqui em primeira mão duas delas pra mostrar pra vocês. Dá só uma olhada. Então aí, eu vou até diminuir um pouquinho aqui galera, pra vocês darem uma olhada melhor. Beleza, olha aí ó, maquiagem nova mano, no pedaço aí do PKXD. Olha isso, olha essa cara. Meu Deus, caramba mano, tá muito incrível. Já tem coisa de Páscoa aí hein, coisa que lembra aí a Páscoa. Vamos continuar em meio então. Aí aqui descendo uma inspirada no outfit do Monstro Azul, que é o Blue né, e a outra em coelho. Que fofo. Sabe o que isso quer dizer, não é? Páscoa está chegando. O evento de Páscoa está chegando ao PKXD. Esse ano teremos novos itens temáticos. Fui dar um espiado no preparativo e vi robôs humanoides testando alguns dos novos itens de Páscoa. Consegue me ajudar a adivinhar o que são e pra que servem? Olha! Meu Deus do céu galera. Que loucura é essa pessoal. Ampliado aí para todos vocês verem mano. Olha esse ovinho aqui, a língua do coelho, uma maquininha. Então como eles falaram ó, são... Ai meu Deus, o que é isso? Robôs humanoides testando alguns dos novos itens de Páscoa. Acho que são decoração né pessoal. Então vamos lá. Mas você deve estar se perguntando, ué, mas o evento não estará mais simples do que nos outros anos? Sim, mas pelo visto existe um bom motivo para isso. O que está por vir em abril. Alguns rumores de que algo grande se aproxima. Alguns cidadãos relatam que viram borboletas estranhas. Spoiler que o Dreadboy soltou hoje. A gente fez um short falando sobre isso. Rodando suas casas e também um homem misterioso. Que não parece ter boas intenções com o nosso universo. O que está acontecendo? Será que Glitch tem algo a ver com isso? Ou pode ser um vilão completamente diferente? Meu Deus do céu. Quais são suas teorias? O que será que está por vir? Ai, espero que seja só um rumor mesmo. Mas vou juntar toda a minha coragem e investigar a fundo o que está acontecendo. Espero conseguir mais informações sobre isso tudo para te enviar no e-mail da semana que vem. Apareça nos perfis do Instagram do PK-XD. Vai postar um story divulgando seu vídeo. Reels, postagens sobre o PK-XD. Não deixe de marcar os perfis do PK-XD para que a gente possa compartilhar. Beleza. Deixa eu ampliar aqui. Deixa bem grande aí para vocês verem. novos outfits que vão chegar. E também, galera, as novas maquiagens. Se vocês gostaram, volta um pouquinho o e-mail. Lê o e-mail completo. Top aqui. Vídeo postado na íntegra, sem resumo para vocês. É isso. Acho que eu caí. Isso aí, me dando foi produção. Isso. Eu caí. Mas vamos me despedindo aqui da galera. Então, valeu, pessoal. Bora ficar de olho que quando chega a novidade, a gente posta para vocês. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.